Música Nosso passeio de hoje é pela Polônia do Alto Uruguai Gaúcho. Estamos em Áurea, no norte do estado, cidade colonizada pela imigração polonesa no início do século passado e que até hoje cultiva diariamente os costumes da terra natal. O município, que tem o maior número de poloneses do Brasil, ganhou até um carinhoso título, a capital polonesa dos brasileiros. Nosso passeio começa na igreja de Nossa Senhora do Monte Claro. Aqui, a estátua do Papa Polonês João Paulo II recepciona os fiéis. O início do roteiro não é por acaso. A religião é um dos pontos mais fortes do povo polonês, que é de maioria católica. O município, de cerca de 3 mil habitantes, busca manter vivas tradições passadas por gerações. Uma das maneiras de preservar a memória dos antepassados é por meio do turismo. Por isso, a empresa de assistência técnica e extensão rural, a Emater, criou aqui o projeto Caminhos Poloneses. As rotas do turismo rural Caminhos Poloneses surgiram da ideia de Áurea mostrar um pouco mais da cultura do nosso município. Nós temos o título Caminhos Poloneses, temos o título de capital polonesa dos brasileiros. Então, a vivência, a cultura desse povo já está nata com eles ali. E buscar um pouquinho mais, mostrar a nossa vivência. E é um nicho do mercado que se tem trazer os turistas para cá, agregar um pouco mais o valor, o empoderamento dessas famílias, mostrar o quanto é possível a valorização dessas famílias e também a agregação de valor, tanto financeiro quanto pessoal dessas famílias. A proposta dos caminhos é que o turista visite a casa de famílias de origem polonesa para conferir de perto um pouco do costume dos polacos. Os dois roteiros começam bem cedinho. São pelo menos 16 propriedades, onde além da história, encontramos muitas comidas típicas. Pães, geleias, chás e cafés. As famílias nos recebem também com roupas típicas, que variam conforme o local de origem da Polônia. Esse roteiro não é assim um objetivo de muito dinheiro, porque a gente não ganha tanto dinheiro assim. Mas o nosso objetivo mesmo é a nossa alegria, a nossa descontração, onde a gente pode passar um dia diferente, conhecer pessoas diferentes e com elas também aprender muita coisa nova. Em cada propriedade, uma surpresa. Nesta tem até um trenzinho puxado por um trator, para que os turistas possam seguir um roteiro aqui mesmo. Aqui também experimentamos o Nasdrov, traduzindo para o português, saúde. O Nasdrov é uma vódica artesanal congelada e fabricada pelos descendentes de poloneses. Viva Nasdrov! Outro lugar cheio de significados é o Museu do Município de Áurea, que fica no centro da cidade. O espaço reúne objetos trazidos pelos imigrantes no início do século passado. Tem imagens sacras, materiais da agricultura, aparelhos eletrônicos e um acervo de mais de 500 obras. Algumas raras, escritas há mais de 200 anos. Foi em 1990, foi feita uma festa dos 75 anos de paróquia, onde foi feita uma exposição na paróquia. E todos os objetos eram doados e eu era responsável para buscar, para catalogar e depois para organizar a exposição. E esses objetos ficaram por vários dias no centro de eventos em Áurea. E daí eu resolvi falar com o prefeito para transformar em um pequeno museu, porque era tudo doado. Era uma pena de jogar fora todos esses objetos ali. E onde o prefeito, na época, o Beto, acatou a minha ideia e onde eu comecei a organizar esse museu ali. Na nossa última parada em Áurea, fomos recebidos com fogos e com este aperitivo aí, de boas-vindas, nesta folha. Folha punk e o recheio areia e queijão, que é da culinária polonesa. E a folha também é comestível, a gente pode comer, ela faz um bem para uma digestão, azia. Logo após, nos reunimos em torno desta fogueira para outra tradição, a do Ognisco, que é assar uma linguiça em espeto de taquara. Que, traduzindo em português, é fogaréu. É a festa do polonês menos favorecido, que ele formou uma festa, a linguiça assada na taquara. Acompanhado com o Nasdrovia, que a gente já tinha feito antes. Quem deseja fazer os passeios turísticos em Áurea, deve entrar em contato com a Emater ou com a Prefeitura da Cidade, que organiza os grupos e os roteiros durante todo o ano. Mesmo assim, pelo site, a gente tem os caminhos poloneses. As pessoas que se identificam, que gostam da cultura polonesa, porque da gastronomia ou mesmo da vivência. A gente vê, assim, o pessoal que gosta das suas origens, porque muita gente que saiu daqui e foi morar em grandes centros, eles gostam de voltar às suas origens. Então, se elas querem vir aqui relembrar ou mesmo mostrar para os seus filhos, passar um final de semana ou um dia, elas que venham, nos procurem e vão relembrar. A gente está de braços abertos e esperando as pessoas virem passar um dia diferente conosco e vivenciar a nossa cultura e a vivência rural conosco. A gente está de braços abertos e esperando as pessoas virem passar um dia diferente.